Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo aqui eu tenho três novidades para contar para vocês. Uma é sobre o maluco no pedaço, quem lembra desse seriado? Uma outra é sobre o filme Avatar e uma terceira é sobre o filme novo do Pokémon. Então, bora acompanhar comigo? Então pessoal, a primeira novidade é que o ator Will Smith, que participou desse seriado O Maluco no Pedaço, quando ele era bem novinho, ele iniciou sua carreira praticamente nesse seriado. Ele está planejando voltar com esse seriado. Inclusive, ele já lançou uma linha de roupas inspirada nesse personagem, que era o Will Smith, no seriado, e com as roupas bem clássicas que o Will utilizava. Então, vamos aguardar para mais novidades, que depois eu trago aqui para vocês. Uma outra novidade é aquele filme Avatar, que conseguiu durante anos o primeiro lugar de filme mais assistido, que foi o Avatar em 2009. Só perdeu agora, em 2019, pelos Vingadores, porque senão estaria no topo ainda. Então, depois desses anos todos, eles resolveram, em 2020, dar sequência para esse filme Avatar. É um filme de ficção científica. E será, gente, que o Lugar dos Vingadores aí, no primeiro lugar de filmes mais assistidos, mais vendidos, números de bilheterias, será que está com os dias contados? Já foram divulgadas cenas do segundo filme do Avatar. Vou deixar aqui para vocês. E está com o nome que vai ser um dos filmes que vão revolucionar a história do cinema. Então, só aguardando para a gente ver de verdade. Se bem que o primeiro já foi uma revolução assim, né? Então, vamos lá. Vamos ter, na verdade, mais quatro filmes do Avatar, que vão ser sequências. O primeiro vai ser agora em 2020, que o nome vai ser O Caminho da Água, que vai estrear 17 de dezembro de 2020. O terceiro vai se chamar O Portador de Semente, que vai estrear dia 22 de dezembro de 2023. O quarto vai se chamar Cavaleiro de Cooking, que vai estrear 19 de dezembro de 2025. E o quinto, A Busca por Eia, eu acho que é isso, vou deixar aqui embaixo, que vai estrear em 17 de dezembro de 2027. E esse encerra. Então, pessoal, vou deixar aqui agora as fotos para vocês verem. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Será que vai ultrapassar de novo? Será que vai ultrapassar os Vingadores? Será que eles retornam para o primeiro lugar de filmes mais assistidos, maior bilheteria? E uma última novidade é que o Pokémon, o filme, o primeiro que estreou lá no cinema, eu, gente, só lembro de eu ir assistir. Vão mudar tudo, o desenho, a animação, assim, e vão recriar esse mesmo filme e vai estrear na Netflix, que são os personagens originais do Pokémon, não vai mudar, vai ser o Ash. Igualzinho, só que vai ser uma repaginada. Que é aquele conflito que o Ash Pikachu tem com aquele Pokémon que era mais poderoso, não sei ainda se ele é ainda o mais poderoso hoje em dia. Mas na época era o Mewtwo. Era o Pokémon mais poderoso e mais forte. E é a batalha contra o Mewtwo. Então eles vão ter essa nova repaginada digitalmente, não vai ser aquele desenho à mão. E esse filme original foi lançado em 1998. E agora, 22 anos depois, estão recriando ele novamente. Então é isso. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.